E aí galera, obrigado de coração por todas as orações, por tudo, não tem nem o que falar, me emociono realmente porque depois de seis meses nem todo mundo acreditava que eu seria um atleta de novo e eu estou aí, defendendo vocês, muito obrigado pela força, pelo carinho, estamos todo mundo junto e misturado. Obrigado.